Nesta sexta-feira o governo de Sergipe anunciou boas novas para o setor de gás natural e fertilizantes. Sobre isso nós iremos conversar com o deputado Zezinho Sobral. Deputado, o que foi discutido, o que foi definido hoje? Primeiro, novas regras para a utilização e para o comércio e os negócios do gás em Sergipe. Com a participação da Agência Reguladora Estadual, um decreto e uma normativa e um decreto do governo que homologou esse novo momento de construção de regras para comercialização e o negócio do gás. E uma segunda informação importantíssima, a Unigelfafem, que está aqui hoje produzindo amônia e ureia, informa que está reativando a planta de sulfato de amônia, que é um fertilizante onde se engloba o sulfato, o enxofre, que é importantíssimo para a produção agrícola, que tem hoje uma dependência de 100% do sulfato de amônia que é utilizado no Brasil hoje, é importado. E com a volta da produção, com a retomada da produção deste fertilizante, a gente vai ter a opção de pelo menos 10% daquilo que é consumido no Brasil voltar a ser produzido aqui. É um caminho importante para um país que é agrícola, para um país que tem na atividade agropecuária um forte vertente de economia, de geração de divisa, de geração de emprego, de desenvolvimento e que não pode depender do fertilizante importado. Então, sulfato de amônia voltará a ser produzido no Brasil, em Sergipe, em Laranjeiras, na Unigelfafem, que informa e assina o compromisso de voltar a produzir o fertilizante aqui no Estado. Essas medidas vão ajudar o Estado de forma econômica em várias vertentes, então, né? O desdobramento é gigantesco. Primeiro porque abre o precedente e mostra que nós podemos retomar esse processo. Sinaliza para o Brasil e para o mercado mundial de que nós estamos começando a assumir o compromisso de produzir estrategicamente os insumos necessários para fortalecer o água brasileiro. Que o Brasil se transforma no celeiro do mundo, se transforma no maior gerador de proteína animal, de grãos, de produção vegetal como um todo e precisa dos insumos. Precisa do fertilizante para alimentar a população mundial, para garantir produtividade, eficiência e segurança alimentar para o nosso país e para o mundo. Era uma preocupação do governo do Estado buscar essas medidas, melhorar caminhos para a agricultura aqui em Sergipe? Era uma preocupação realmente fortalecer esse setor? Olha, o esforço feito para a reabertura da Fafem, através da Unigel, a discussão com a Petrobras, o somatório de esforços, governo do Estado, parlamentares, nós estivemos à frente também dessa luta, junto com outros agentes públicos e privados, que buscando a retomada das atividades foi determinante. A articulação, a participação da Celci, que foi uma iniciativa do governo do Estado há anos atrás, com um terminal de regasificação que permite comportar não só a Celci, mas outras indústrias correlacionadas com a aprovação da Lei do Novo Gás, que é nacional, mas com a regulamentação sergipana, que é vanguardista, que assume protagonismo na construção de um mercado de gás eficiente e capaz de oferecer concorrência, oportunidade, atração de novas empregas, de novas empresas, gerando um ambiente de negócios que vai produzir grandes efeitos no futuro de Sergipe. Tenho certeza absoluta que as ações que estão sendo deliberadas nesse momento, os decretos que foram assinados, as normativas, a interação da nova Lei do Gás nacional com as determinações locais e com esses investimentos e investidores que aqui chegaram, vão abrir espaços de crescimento econômico em Sergipe realmente significativos. Deputado, muito obrigada pelas informações, realmente novidades importantes para o setor econômico de forma geral aqui do Estado de Sergipe. E nós voltamos direto do estúdio.